Yoga é uma atividade milenar que foca em flexibilidade, respiração e força para aumentar o bem-estar físico e mental do indivíduo. A prática surgiu na Índia há mais de 5 mil anos e até hoje é amplamente usada no mundo inteiro para diversas finalidades que vão desde manter saúde até o alívio de sintomas de doenças como a artrite. Um fato interessante sobre a yoga é que as palavras usadas durante a prática vêm da língua sanskrit, que deu origem a muitos idiomas na Índia e é uma das mais antigas do mundo. Suas posturas também vêm de anos atrás e visam aumentar a flexibilidade e a força muscular, proteger a espinha dorsal e melhorar o fluxo sanguíneo. Além do mais, a yoga é uma perfeita combinação entre posturas, práticas de respiração e meditação para foco mental. Com isso, aumenta a saúde geral e a felicidade das pessoas. Para muitos, a prática é restrita à ata yoga e às asanas, posturas. No entanto, entre os sutras, apenas três são dedicadas aos asanas. Fundamentalmente é um processo preparatório para que o corpo possa sustentar níveis mais elevados de energia. O processo começa com o corpo, depois a respiração, a mente e o eu interior. No entanto, a yoga em si traz benefícios além dos mencionados acima. Muitos estudos têm provado que a prática ajuda na dor, realinhamento da postura e dos músculos, além de melhorar a condição das articulações, especificamente sobre artritis. As articulações são capazes de absorver toda a força aplicada e proteger o osso ao mesmo tempo. Com os anos, algumas pessoas têm perda desse tecido cartilaginoso, diminuindo a proteção em algumas regiões do corpo. Dessa maneira, a artrite instala-se. A doença afeta pessoas com mais de 60 anos e pode ser definida por inflamações nas articulações. A osteoartrite e artrite reumatoide são os tipos mais comuns que afetam os quadris, joelhos e punhos. Entre os principais sintomas, podemos destacar Dores profundas e intensas nas articulações que aliviam de forma gradual com o repouso. Rigidez nas articulações, principalmente sem movimentar por longos períodos de tempo que pioram durante o frio. Formação de caroços próximo às articulações. Articulações quentes ao toque, como um dos sinais de inflamação. Para assegurar-se que a pessoa possua artrite, é recomendado o acompanhamento de um profissional como o ortopedista para que sejam realizados exames específicos. Além de tratamentos com medicações, algumas outras práticas vêm sendo usadas para o alívio dos sintomas da doença, como a yoga. Além de manter o indivíduo ativo e praticando exercícios, o método aumenta a amplitude do movimento, que é reduzida na artrite. Quando o paciente é diagnosticado com a doença, os cristais de ácido úrico ficam armazenados nas articulações, o que leva o paciente a sentir dor. Outro benefício é a meditação. Esse é excelente para manter o estresse controlado e proporcionar uma mente saudável. Os tipos de yoga são variados em relação às poses e intensidade. Para quem tem artrite reumatoide ou outro problema articular, é indicado. Restauração. Esse tipo de yoga foca em relaxamento. Os exercícios são de longa duração, visando restaurar a flexibilidade. Eingar. Indicado para pessoas com problemas articulares, por usar acessórios como cobertores, alças e blocos que auxiliam em obter a pose correta e evitar lesões. As poses duram alguns minutos e é extremamente indicada para os que têm mobilidade reduzida. Ata. Preza por movimentos lentos e ênfase na respiração. Geralmente esse tipo de yoga também inclui meditação, que ajuda no estresse. Em paralelo às atividades que ajudam a exercitar o corpo e restaurar os movimentos, aconselha-se manter uma alimentação saudável como frutas frescas e da estação, salada verde, legumes cozidos e com pouco óleo. Além do mais, também é recomendado ingerir grãos e cereais integrais, além de abacate e produtos à base de soja. Outros hábitos que auxiliam. Parar de fumar e de ingerir bebida alcoólica. Evitar leite, laticínios e produtos à base de arroz. Beber muita água. O papel do fisioterapeuta na dor articular. O papel do fisioterapeuta é essencial no tratamento da artrite. Os exercícios terapêuticos e técnicas de terapia manual como a mobilização de articulações e manejo dos tecidos moles ou tratamentos como ultrassom, fita adesiva ou estimulação elétrica podem ajudar a aliviar a dor e restaurar a função muscular e articular para reduzir os desconfortos. Outro fator é que os exercícios de alongamento e fortalecimento ajudam a restaurar a capacidade do movimento. Os fisioterapeutas podem encaixar adequadamente os pacientes com qualquer dispositivo de assistência ou avaliar para prescrição ortopédica. Ao customizar um plano de tratamento individual, qualquer atividade importante para a vida do paciente pode ser praticada e adaptada para garantir o máximo de desempenho e segurança. Portanto, é essencial a realização de movimentos para quem apresenta artrite reumatoide, ainda que seja difícil e doloroso. O acompanhamento de profissionais de saúde capacitados e com experiência no assunto são peças fundamentais no tratamento. Conclusão A prática da yoga é necessária e eficaz, principalmente para quem sofre com artrite, pois ajuda no tratamento, além de auxiliar o paciente no domínio do corpo e da mente. Para realizar um tratamento correto, é recomendado acompanhamento por um profissional da área, para que seja realizado de maneira correta e evitar novas dores ou lesões.